Essa aula online tá chata pra valer Queria tá na sala com os amigos pro ver Por videochamada eu só falto dormir Barraca do beijo eu tô indo assistir Já vi todos os filmes inteiros, não sei mais o que eu vejo Isso tá um tormento quando vai parar Já vi todos os filmes inteiros, não sei mais o que eu vejo Isso tá um tormento quando vai parar O quê? Tena, quarentena, Tena, 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 Tena! Já vi todo o filme inteiro, não sei mais o que eu vejo Isso tá um tormento quando vai parar Já vi todo o filme inteiro, não sei mais o que eu vejo Isso tá um tormento quando vai parar Obrigado